Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e a mais um vídeo do projeto Lendo King no qual, caso você ainda não conheça, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, ainda não conhecesse canal talvez não conheça o Stephen King, que eu acho meio difícil, porque se você veio ver esse vídeo provavelmente você conhece e gosta do Stephen King, assim como eu, que sou grande fã do autor então, nesse projeto, eu estou lendo os livros do Stephen King em ordem cronológica e caso esse seja o primeiro vídeo do projeto que você aí está assistindo, eu vou te contar um pouco a respeito dele eu, como grande fã do autor, já me apaixonei nas primeiras leituras que eu fiz do Stephen King há uns bons anos atrás e aí eu fui pesquisar mais a respeito, porque eu já sabia que ele tinha uma enormidade de livros publicados hoje, se não me engano, são mais ou menos 80 obras publicadas que ele tem e eu descobri que uma das maneiras que as pessoas falavam muito a respeito de se ler os livros do Stephen King era em ordem cronológica e eu fui tentar entender o porquê e se eu gostaria de fazer aquilo ou não e como a pessoa que sou, que sou muito curiosa e que não gosto de jeito nenhum de spoiler, de receber spoiler de livros das histórias, não gosto de saber nada a respeito, eu gosto de entrar no livro e descobrir do que se trata a história conforme eu for lendo mesmo e por conta desses motivos eu decidi ler em ordem cronológica porque os livros do Stephen King, a maioria deles estão interligados, interligam os personagens, interligam as localidades as magias, os mundos ali existentes por meio do King-verso, que é esse universo que o autor construiu que então a maioria das histórias deles são passadas ali, não todas, mas a maioria então, se você lê os livros em ordem cronológica, você não perde nenhum desses detalhes que interligam uma história a outra porque conforme ele foi publicando em ordem cronológica, ele foi nos mostrando então como que era a criação desse mundo desses personagens, foi mostrando uma história de horror ali com algum ser mágico, sombrio e aí em algum livro posterior ele interligava aquela história, ele recontava às vezes um pouco do passado de o que ocorreu na primeira história e aí contava mais um pouco ali, então assim, as histórias são interligadas mesmo e lendo em ordem cronológica eu não perco nenhum desses detalhes e também eu não ganho nenhum spoiler porque já aconteceu algumas vezes, se você for olhar a playlist desse projeto aqui no canal nos livros que isso já aconteceu, eu contei nos vídeos aqui que eu faço esses diários de leitura então esses vlogs de leitura conforme eu vou fazendo a leitura do livro eu já contei quando eu peguei esses easter eggs, quando eu peguei esses spoilers é basicamente isso mas também como eu sou uma grande fã do autor de Fenquinha, um dos meus atores favoritos eu quero muito ler tudo que ele já publicou não tem nenhum livro dele que eu vi até hoje que eu não senti vontade de ler então eu queria mesmo ter alguma ordem de leitura pra eu estar sempre lendo os livros dele não perder nenhum e ler de algum jeito que me empolgasse esse é o jeito que tá me empolgando bastante porque eu não sei sempre qual vai ser o próximo livro que eu vou ler tem uma planilha que eu consulto que foi criada pelo Bruno do canal Navegando que no momento o canal está parado infelizmente mas ele também é um grande fã do autor e ele fez essa planilha e disponibilizou pra todo mundo e aí lá dá pra você ver em que ano o livro foi publicado e seguir essa ordem cronológica certinha então eu queria uma ordem pra ler e assim eu me empolgo bastante porque nem sempre eu leio os livros mais conhecidos dele como vocês podem ver nos vídeos que já saíram aqui no canal eu já li alguns livros dele que são bem desconhecidos que as pessoas geralmente nem falam a respeito e já li alguns muito famosos assim como é o caso do livro do vídeo de hoje que é nada mais nada menos do que esse trombolho, esse tijolo, esse pês de porta essa possível arma aqui quase fatal se você tacar na cabeça de alguém que é It a Coisa esse palhacinho lindo, Pennywise que assombra a vida de tantas pessoas ao longo de muitos anos esse livro foi publicado pelo autor em 1986 e ele foi o 22º livro publicado pelo King mas aqui no canal ele está entrando então como 19º o livro 19 já desse projeto de leitura porque eu só estou lendo os livros que tem publicações em português atuais assim que é fácil de você aí encontrar tem alguns livros do King que estão esgotados que a editora Suma, que é a editora que tem os direitos do autor aqui no Brasil ainda não republicou ou ainda não publicou está publicando pela primeira vez agora e tem alguns livros que são meio que banidos do King que estão na coletânea do Richard Beckman que era um pseudônimo que o autor usava e aí os que estão banidos ainda não tem aqui no Brasil quer dizer, teve alguma vez aí há muitos anos atrás, antes disso acontecer só que você encontra só esses livros por preços exorbitantes de, sei lá, mil reais, mais de mil reais que é o Fúria, né, dele que está numa coletânea então acaba que os outros livros foram banidos juntos mas a Suma está relançando ela já relançou alguns e aí, conforme a Suma for relançando ou lançando pela primeira vez esses livros que já passaram aqui no projeto na ordem cronológica eu vou ir lendo eles e encaixando os vídeos aqui no meio desse projeto mas, chega de falação, explicação o vídeo de hoje é sobre esse trombolho e eu vou fazer, como eu sempre faço um vlog de leitura documentando aí toda a minha jornada, né durante essas mais de mil páginas aqui não sei o que esperar estou ansiosa, estou com medo estou com muita vontade, curiosidade enfim, eu vou documentar tudo basicamente aqui hoje é dia 21 de novembro e eu vou começar a leitura dele hoje e aí, ele é dividido em cinco partes eu pretendo que, conforme eu ler cada uma dessas partes eu venho aqui e comento com vocês a respeito não sei se vai ser exatamente assim que vai acontecer talvez eu espere acontecer alguma coisa muito grandiosa no livro e venho falar a respeito mas, pra saber, vocês vão ter que acompanhar esse vídeo aqui e pra saber as minhas opiniões a respeito e pra saber também mais sobre essa história caso você, assim como eu, nunca tenha lido e tinha coisa eu só assisti o primeiro filme mas eu não me lembro muito a respeito e pela grandiosidade desse livro no número de páginas mesmo e no teor da história eu acho que os livros não devem ter conseguido retratar muito dessa história então eu tô muito ansiosa e chega de falação vamos lá pro vídeo caso você seja novo nesse canal eu te peço pra se inscrever aqui caso você goste desse tipo de conteúdo deixa o seu like aí também e deixa um comentário pra mim falando se você curte o Stephen King falando qual livro favorito dele que você já leu e se você conhece Itch a Coisa ou não ah, só uma coisa que eu esqueci de falar porque eu sempre sou meio desmemoriada o livro antes desse, do projeto foi Tripulação de Esqueletos que é um livro de conto meio grandinho e muito bom já tem o vídeo aqui no canal então vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou tentar deixar nos cards aqui pra você ir lá ver e o próximo livro do projeto depois de Itch a Coisa vai ser o segundo da série A Torre Negra que é A Escolha dos Três sem mais delongas agora vamos para a parte da leitura que é o que importa, não é mesmo? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A cidade de Derry, aparentemente, é uma cidade que foi sempre meio que assombrada. Não se sabe por o que exatamente, por que coisa exatamente. E aí tem essa breve discussão dele com alguns outros personagens ali da cidade. E ele faz essa descoberta então de que o Coisa, o Coisa, o Itch, a Coisa, vem aparecendo em Derry a cada 27 anos há muito tempo. Não foi só quando o George morreu e não é só agora que parece que está acontecendo de novo. Então assim, já fiquei empolgada na leitura, já fiquei muito curiosa pra saber o que aconteceu direito ali no passado, o que vai acontecer agora no futuro e eu tô gostando muito desse... Porque assim, eu não sabia, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre ter lido Itch a Coisa, porque eu não queria pegar nenhum tipo de spoiler, eu queria realmente entrar na história sem saber nada a respeito, porque eu gosto mais de fazer assim. Então, quando eu descobri que a história era contada assim, eu fiquei mais empolgada do que se fosse contada toda a parte do passado primeiro. Eu achei que era assim, que ia ser tipo dividido em duas partes do livro, pelo que já tinham me falado. Que a primeira parte ia ser contando das crianças no passado, enfrentando o Itch, e depois, 27 anos depois, enfrentando ele de novo. Então é isso, tá? Tô muito empolgada aqui, terminei a primeira parte e agora eu vou começar já a segunda parte. A minha meta era ler umas 150 páginas por dia, porque assim eu terminaria logo esse livro, porque tem 100 páginas. Mas ontem eu li 100, então hoje eu teria que ler até a página 300. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E aí quando eu terminar a próxima parte, eu volto aqui e falo com vocês de novo. Pois bem, já se passaram muitos dias desde a última atualização desse vídeo. Hoje é 30 de novembro. Mas assim, o que que acontece? Copa do Mundo, inclusive minhas unhas estão temáticas para a Copa do Mundo. Porque eu acho que eu esqueci que iam começar os jogos e pensei, vou ler esse calhamaço muito rápido, em uma semana, porque estou de férias e é só isso que vou fazer. Estava muito enganada. Porque aí, semana passada, quinta-feira, teve o primeiro jogo da seleção e eu redespertei, nem sei se essa palavra existe, o meu espírito competitivo, eu quase sofro um infarto durante os jogos, não estou brincando, eu fico muito nervosa, muito ansiosa e assim, Jesus amado. Então, e aí é só isso, não consigo... Então, quinta-feira e segunda eu não li nada, porque jogos, e aí eu fico só no clima de jogos. Aí, final de semana eu li bem pouco e nos outros dias também. Ontem eu até li um tanto bom, só que eu estava trabalhando. e hoje eu pretendo ser bastante leitora. Mas então, terminei a segunda parte. Essa luz fica meio estourada, né, no branco, mas fazer o quê? Já fiz algumas tantas marcações, cheguei quase na metade do livro e terminei a segunda parte de It, a Coisa, que foi até a página 459. Agora a parte 3, que se chama Adultos, e aí tem tipo um poeminha aqui e é isso. Então, o que eu tenho para dizer sobre essa segunda parte? Não vou dar spoilers aqui, tá? Se você não tiver lido It ainda, não tem problema você assistir esse vídeo. Vou só comentar a minha leitura mesmo, no caso. Eu queria que o livro não ficasse completamente dobrado aqui, mas eu tenho certeza que ele vai ficar. Então, nessa segunda parte, a gente acompanhou principalmente a história que se passou em 1958. A história das crianças, que agora parece que eles têm um nome para o clubinho deles, chama Clube dos Otários. Essas seis crianças, se eu não me engano, eram seis mesmo, que viviam ali em Derry em 1958 e todos estudavam na mesma escola e começaram ali a brincar juntos. Alguns já brincavam juntos, já eram amigos, outros não. E aí, essa segunda parte começou contando sobre eles adultos, começou contando sobre o Ben, sobre o Richie, uma parte pequena sobre o Billy e uma parte pequena sobre a Bev. Então, ainda faltam uns outros aí, né? Começava um capítulo contando sobre esse personagem no futuro, no presente, enquanto adulto indo para a Derry e voltando para a Derry. E aí, eles meio que lembravam do passado e eles estão recordando aos poucos sobre o que aconteceu no passado e aí começava a contar sobre eles no passado. Então, assim, essa segunda parte foi basicamente contando sobre o que aconteceu em 1958, antes, quando as coisas começaram a acontecer, quando a coisa começou a aparecer ali, e foi isso. Então, foi bem interessante, eu gostei, eu fiquei muito intrigada e eu preciso dizer que essa questão... Eu estou tentando combinar minhas blusas com a capa do livro, mas está meio difícil, porque eu tenho poucas blusas vermelhas, então eu peguei uma branca. Essa questão de como que a história está sendo contada nesses dois períodos de tempo, para mim, está sendo muito intrigante. Que é, tipo assim, mostra os personagens ali no futuro, ou no presente deles, sei lá, e aí fica mostrando, e aí fica contando o passado por meio das lembranças deles, por meio dos momentos em que eles se lembram do passado. Então, está ficando muito interessante. E aí, todo o final de parte, está tendo um interlúdio, agora, nesse segundo interlúdio, ele estava contando sobre a relação dele com o pai dele, e coisas que o pai dele contou para ele, que aconteceram em Derry, na época do pai dele. Então, se você for pensar assim, essa coisa da linha temporal, pode ser um pouco confusa. Então, assim, nessa segunda parte, a gente conheceu melhor as crianças, conheceu melhor como que foi formado esse laço de amizade deles tão forte, e começou a aparecer... Essa janela fica batendo, que raiva. Começou a aparecer as crianças interagindo com a coisa. A coisa começou a dar seus vestígios na vida destas pobres crianças do Clube dos Otários. Tem coisas muito interessantes que acontecem aqui. Tem momentos e lembranças, lembranças, e assim, é muito legal ver a relação desses personagens, não só entre si, que está formando um vínculo de amizade muito forte. E aí, esse livro, gente... Ah, isso é outro ponto. Calma, é que vocês sabem que eu sou meio confusa. Então, esse é outro ponto. Que esse livro, até agora, terror, assim, duas cenas, mais ou menos, que começam a te dar um friozinho ali na espinha. Mas... E algumas cenas, não sei falar quantas já, mas umas cinco, eu diria, pelo menos, cenas de violência com uma coitada de uma personagem aqui que sofre violência física aparentemente a vida inteira dela. Então, essa personagem... Tem umas descrições de violência física com ela. Mas, tirando isso, por enquanto não está sendo nada de terror o livro. Eu vou quebrar essa janela. Eu vou tentar prender ela. Pera aí. Ver se para com esse tuque-tuque. Mas aí fica mais escuro. Mas, enfim. Está sendo um livro muito bom de ler e eu estou amando a experiência porque não está sendo um livro... Gente, é por isso que o King é um dos meus autores favoritos. Eu sei que as pessoas falam muita coisa dele. Eu sei que ele incomoda muitos leitores em diversos sentidos. Eu não acho que ele é perfeito porque ninguém é. Ele é um ser humano como todos nós. E, principalmente, até hoje só li livros dele que foram escritos há muitos anos. E tem questões, sim, com as leituras. Tem questões de coisas que ele fala, do jeito que ele fala, algumas coisas. Tem várias cenas que hoje as pessoas veem como desnecessárias. Mas, gente, literatura é isso. Não está aí para agradar todo mundo. Nada vai agradar todo mundo. Nem os miseráveis, que, na minha opinião, é um dos livros mais maravilhosos, uma das obras mais fodas da literatura mundial, que eu acho que vai continuar sendo um clássico eternamente, porque as questões tratadas lá são do ser humano, são intrínsecas do ser humano, e é muito difícil o ser humano parar de fazer aquelas coisas. Nem os miseráveis, que é um livro que, praticamente, todo mundo que você vê que leu ama e fica encantado. Nem ele é um livro unânime, que tem... Eu já vi algumas pessoas falando que não gostou de Os Miseráveis. Então, assim, o Stephen King não está aí para agradar todo mundo, nem a Tia Coisa está aí para agradar todo mundo. Não estou aqui passando por ano para o autor, mas, ao mesmo tempo, estou falando, estou passando por ano, sim. Porque eu estou lendo porque eu gosto, e se você não gosta, é só você não é. É simples. E tem milhões de autores aí. Se tem coisas no Stephen King que você não gosta, vai ler outros autores. Dá chance para outros autores aí. Pronto, falei. Eu gosto muito das histórias dele. Eu gosto muito. Eu sei que tem os problemas. É lógico que... Não são todos os livros do King que eu leio, que eu dou cinco estrelas, favoritado, que eu acho perfeitos. Não. Tem muitos livros que eu... Tem alguns livros que eu já li dele que eu não gosto, e tem alguns livros que eu já li dele que ficaram ali no meio de ano. E tem outros livros que eu li que eu adorei a história, mas não gostei, sei lá, do desenvolvimento dos personagens. Ou alguns livros que eu amo os personagens, mas eu não gosto do rumo que a história tomou. Ou eu acho algumas coisas necessárias. Eu acho ali no meio da história. Acho que podia ter menos páginas, podia ter menos enrolação em alguns livros. Esse não está sendo o caso por enquanto. Então, sabe, eu acho que a gente tem que saber ler e separar as coisas. Nesse sentido. Não estou falando de separar o autor da obra, mas às vezes também sim. Mas estou falando nesse sentido de tira o que tem de bom ali para você. Tipo, aqui, esse livro, por enquanto, eu acho que esse livro vai ser um livro que tem... Nossa, eu estou repetindo muitas palavras, foi mal. Acho que esse livro é um daqueles que vai te dar muitas... muitas morais, muita moral, muitas lições de moral... Moral. Nossa, eu perdi essa palavra da minha cabeça. Muitas lições de moral, muitas... Muitos exemplos de relacionamentos e principalmente a questão da amizade. Eu acho que esse é um livro principalmente sobre amizade. Não só amizade entre crianças, mas amizade entre adultos também e a força que essa relação pode ter e como tem pessoas boas aí no mundo. Vai bater a janela. A janela quase fechou. Viu que a luz abaixou? Eu não vou lá, não. E como apesar de o mundo às vezes ser um saco, ser uma bosta e ter um monte de coisa ruim acontecendo e de existirem pessoas horríveis que só querem causar o mal, existem pessoas boas e quando você volta para as pessoas que te amam e que você ama, que você convive, a vida fica melhor. Mesmo em momentos desesperadores, a gente acha uma ótima saída quando você está ao lado de pessoas boas, pessoas queridas ali. Eu acho que esse livro vai ser um livro muito dessa mensagem, assim, pelo menos até agora é, eu estou quase na metade dele e... então é um livro que está me encantando muito por isso. Apesar de, no começo dele, eu ter demorado um pouco para pegar no tranco, a leitura estava muito lenta porque eu estava sem entender muito bem como que essa história ia se passar. Agora eu já estou bem entrada ali na história, nesse mundo, estou bem por dentro, estou curtindo os personagens, tem algumas coisas que dá ranço, sim, mas estou adorando. Então, assim, estou muito confusa, né? Parece que estou confusa nessa leitura, mas estou adorando, na verdade. E agora a história está num ritmo muito gostoso de ler. ontem eu só não li mais porque eu estava trabalhando, porque ontem estava numa parte tão boa, contando ali da vida dessas crianças se envolvendo e tentando descobrir os mistérios e tal. Estava tão massa, tão interessante, o ritmo estava tão gostoso que eu não queria largar o livro em momento algum. Então, eu lia, aí eu ia fazer um pouco de trabalho, porque ontem eu estava fazendo o brownie para vender, aí eu ia fazer o brownie, aí eu lia mais um pouco, eu colocava o brownie para assar, aí eu lia mais um pouco, aí eu cortava o brownie, aí eu lia mais um pouco. Então, está maravilhoso, estou adorando. Então, a parte 3 parece que é bem curta, pelo que eu entendi, tem umas cento e poucas páginas só, diferente dessa parte 2 que foi bem grande e estou curiosa para ler essa parte 3. Então, e aí quando eu concluí... Que saco essa luz dessa janela. Vou terminar com a luz assim mesmo. Quando eu concluir essa parte 3, eu volto aqui e me conta aí nos comentários se você está gostando de assistir esse vídeo, se você já leu e tinha coisa, quais são suas opiniões a respeito desse livro, dessa história, se você já viu as adaptações cinematográficas. Eu sei que tem o mais antigo, eu não vi não, o pessoal mais novo. E se você gosta de assistir esses vídeos, porque depois de It, eu já estou ansiosa para ler os próximos livros. E aí Vamos lá. Oi, hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro e eu terminei mais uma parte de Itchacoisa. Agora eu vou começar a parte 4, julho de 1958. Então vamos conversar um pouco sobre o que foi essa parte 3, que foram bem umas 200 páginas. Agora eu cheguei na página 635. Ainda falta um tanto para terminar esse livro. Espero conseguir terminar ele logo, porque, meu Deus, que história gigantesca. Vamos lá, sobre minhas considerações. Estou gostando da história, sigo gostando bastante. Essa terceira parte foi muito interessante acompanhar os personagens adultos voltando lá para a Derry, para ter esse reencontro, então, e acabar de vez com a coisa, pelo visto. A gente acompanha o reencontro deles, então todo mundo se vendo ali quase 30 anos depois dos acontecimentos, e, assim, depois que eles eram crianças, né, e cada um foi para um lado, ficou só um deles ali em Derry. Eu achei bem interessante ver como que eles estão agora como adultos e comparar com a história que já tinha sido contada, que estava sendo contada deles criança. Então, assim, é muito, apesar de todos terem crescido, terem ido para fora, viver suas vidas, quando eles voltaram ali para a Derry e se encontraram, meio que todos voltaram a ser criança ao mesmo tempo, sabe? Não é que eles voltaram a ser criança, eles continuaram adultos. Mas voltou aquele sentimento de amizade do mesmo jeito, o que foi muito legal de ver. E também eles começaram a se lembrar um pouco, e aí contou um pouco sobre isso, por que que eles meio que perderam a memória, não tem lembrança do que que aconteceu lá em 1958. Por que que eles não conseguem se lembrar de toda a história, como que eles lutaram contra a coisa naquela época, o que que eles fizeram, e por que que agora eles precisam fazer isso de novo. E eles tiveram meio que provas de que é verdade, de que a coisa realmente retornou, e todos eles tiveram que, de uma forma ou outra, meio que encarar os seus grandes medos da infância novamente ali. Essa parte foi mais isso, contando sobre eles ali, sobre como que estava sendo retornar, cada um se reconectando com o seu passado, encontrando elementos e lugares da cidade que diziam muito para eles, que eram muito ligados à memória afetiva, ao emocional deles enquanto crianças ali em Derry. E aí terminou com o interlúdio de novo com o Mike falando um pouco sobre como que a cidade de Derry tem essa espécie de maldição, como que o It, a coisa, está lá há muitos e muitos anos, e vem fazendo esse ciclo de mais ou menos 27 a cada 27 anos aparecendo, causando um monte de treta na cidade, matando um monte de gente, causando um monte de acidente horrível, e de brigas e matança, e depois some e depois volta. Então o Mike está fazendo essa investigação, aparentemente a partir de toda a história aqui do livro. Uma coisa que me incomodou de novo nessa terceira parte foi a questão da violência contra a mulher, que, meu Deus do céu, é muito horrível ler essas cenas. Aqui teve uma cena especificamente que eu achei muito pesada e que, sei lá, talvez dá algum gatilho aí em alguém. Eu acho muito ruim ler essas cenas. E nas histórias do King quase sempre tem muita violência contra a mulher. E, assim, eu entendo o caso aqui da história, tá? Não estou falando que eu não entendo, mas eu só estou falando que é ruim de ler, e dá agonia, e dá raiva, e, sei lá, dá raiva dos personagens, e você fica torcendo para os personagens se ferrarem bastante. Então, eu já estou aqui ansiosa para ver a hora que um desses personagens, filho de uma mãe, vai se ferrar bastante. E eu espero muito que isso aconteça. E aí também apareceu um outro personagem, que fazia parte ali da infância do Clube dos Otários, só que ele era um bulinador. Ele vivia fazendo bullying e batendo nos meninos e maltratando eles, ele e uns outros... Assim, crianças mais velhas e malvadas faziam isso com os meninos do Clube dos Otários. Então, é isso por enquanto. Sigo gostando bastante do livro. Eu não sei muito bem o que eu esperava dessa história. Eu não sei muito bem definir ainda o que eu estou achando por completo. Eu acho que só quando eu terminar, para saber dar o meu veredito aqui, se eu amei, se virou um favorito ou não. Mas é um livro muito bom, está muito bom por enquanto, a história está muito boa. Só que não está, tipo, um super favorito. E toda hora que eu estou lendo ele, eu não quero parar de ler. Mas quando eu não estou lendo, eu não quero estar lendo. Sabe essa sensação esquisita? Não sei explicar. Não sei se é porque eu peguei ele para ler nesse momento agora, de começo de férias, em que eu quero, parece que mais estar descansando e dormindo do que fazendo qualquer outra coisa. e que eu estou vivendo, parar a Copa da Preveta da Minha Zunha, né? Ridículo, eu sei. É isso aí. Eu não estou conseguindo ler tanto quanto eu gostaria, sabe? Eu tenho esse problema. Eu não gosto de ficar muito tempo lendo o mesmo livro, mesmo que seja um calhamaço, assim. Senão parece que eu vou ficando agoniada. Então eu não vejo a hora de terminar esse livro. Mas talvez eu não devia estar com esse sentimento, devia só estar lendo, né? Olá, bom dia. Hoje é o dia seguinte. Na verdade, eu nem sei se eu coloquei aqui o take anterior. Porque, calma. Hoje é dia... Nossa, cadeira brulhenta, tudo brulhante. Hoje é dia 16 de dezembro. E ontem eu terminei de ler a quarta parte de It é a Coisa. Iria começar a parte 5. Mas eu acho que eu nem vou postar aqui a parte que eu gravei ontem, porque estava dando tudo errado. E aí eu deixei para lá. Mas eu vou começar a parte 5, o ritual de chud, ou chud, não sei. E aí eu comecei a falar aqui com vocês ontem, comecei a gravar ontem. Só que eu estava... De verdade, eu estava... Não é drama. Eu estava quase morrendo de gastrite, refluxo e sei lá o que mais que podia estar me dando. Estou tentando arrumar a câmera que está muito torta. Sério, gente. Eu estava passando muito mal. E aí eu comecei a gravar, tentar falar sobre. E eu não estava dando conta de conversar, porque parecia que eu ia vomitar. Mas graças a Deus ficou de boa. Não vomitei, não passei mal. Tomei muitos remédios. Tomei todos os remédios existentes para gastrite, refluxo, indigestão e sei lá o que. E aí eu melhorei. Graças a Deus hoje parece que está tudo bem. Espero que fique tudo bem. Porque hoje eu tenho uma festa para ir e festa de final de ano de uma amiga minha. E aí não sei como que eu vou se a noite estiver bem. Mas por enquanto está tudo bem. Então eu vou... Fiz o meu cafezinho da manhã aqui. Está um tempinho delicioso, parecendo que vai chover. Adoro. Cortei um mamão. O que vocês comem de café da manhã? Cortei um mamãozinho. E tudo em tons da mesma cor. Vermelho, laranja, um cafezinho. As xícaras cheias de café. Não vai dar para mostrar o café. E tem aqui um bolo maravilhoso. Perfeito. De prestígio. Gente, eu acho que é um dos meus bolos favoritos. Quando feito desse jeito. Que fica molhadinho o bolo. E não é aquele trem extremamente doce, extremamente enjoativo. Ai, eu amo. Amo, amo, amo. Enfim, vamos lá por partes. Sobre a quarta parte de It a Coisa. Foi uma parte mais curta. Só que ela pareceu extremamente longa para mim. Porque eu não estava curtindo muito o andar da carruagem. O desenrolar das coisas nessa parte. Porque, para mim, a história ficou meio desinteressante. Porque, assim, sim, tem algumas coisas interessantes. Foi contado bastante sobre o passado. Quase não foi contado sobre o futuro nessa quarta parte. Eu estou falando passado e futuro, mas vocês entendem, né? Que o passado é quando a história que aconteceu em 1958. E o futuro, eu estou dizendo referente à história que aconteceu em 1984. Com o Clube dos Otários já adultos. Eles, no futuro, se encontraram ali. E aí eles estão relembrando, finalmente... Tendo novamente, adquirindo novamente essas lembranças do passado. Sobre o que aconteceu quando eles realmente enfrentaram a coisa pela primeira vez. Então, foi contada essa história. Uma boa parte de como eles enfrentaram a coisa pela primeira vez. Isso foi menos interessante do que eu achei que ia ser. Só que eu sei que tem um confronto final ainda. Então, eu estou torcendo para esse confronto final ser mais interessante. Porque esse primeiro encontro aqui eu não curti muito, não. Não sei dizer o que exatamente que eu não curti, mas eu não curti muito, não. E eu acho que eu estava esperando mais dessa parte. Porque algumas coisas foram jogadas na história, digamos assim, na terceira parte e no início da quarta. E eu estava esperando que essas coisas se desenvolvessem, mas aparentemente vai ficar tudo para o final. Porque a quinta parte é isso aqui, ó. São umas 200 páginas, mais ou menos. 200 e poucas páginas. E aparentemente vai ficar para essa quinta parte, tanto a resolução do que aconteceu no passado, que vai ser contada. Quanto os finalmentes do que vai acontecer agora no presente, no futuro, que eles estão vivendo ali em 1984 como adultos. Porque foram deixadas algumas pistas, assim. E tem alguns vilões, além da coisa, que foram apresentados, só que eles não entraram em conflito ainda, digamos assim. Agora nessa quarta parte. E aí aparentemente vai ficar tudo para essa quinta parte. E eu estou curiosa, estou mais curiosa agora para ler o final do livro, finalmente. Parece que eu estou lendo esse livro há um ano. Mas você que está aí assistindo esse vídeo, provavelmente desde o começo, não sei se você está assistindo de uma vez só. Mas você aí sabe. Eu acho que... Sabe quanto tempo faz que eu estou lendo esse livro? Eu acho que faz um mês ou mais já. E parece uma eternidade. Eu ainda não vou deixar minhas conclusões sobre o que eu achei, o que eu estou achando da leitura aqui. Eu vou esperar eu terminar. E aí quando eu terminar essa quinta parte. Então eu volto e a gente bota todos os pingos nos is. Eu digo o que eu achei realmente ou não. Mas por enquanto, espero que melhore. Porque por enquanto não está sendo um dos meus livros favoritos, não. Mas tem muitas coisas até aqui que eu gostei, tá? Que eu adorei. Eu acho que foi essa última parte do livro mesmo que me deixou meio assim. Não sei, se você já leu Itiacois, me conta aí o que você achou, tá? Agora eu vou tomar meu café da manhã e começar a ler essa quinta parte pra ver se eu consigo terminar logo. Porque não aguento mais estar lendo o mesmo livro há tanto tempo assim. Eu sou um pouco desesperada. Não importa se o livro tem cem páginas ou se ele tem mil, que nem esse. Se eu fico muito tempo, tipo, um mês lendo o livro, eu vou entrando em pânia, eu vou entrando em desespero. Parece que eu vou perdendo o interesse. Então por isso eu tô tentando não terminar ele logo pra não deixar essa questão do tempo de leitura influenciar no meu gosto pela história. Meu Deus do céu. Espero que dê tudo certo. Daqui a pouco eu volto. Espero. Provavelmente não vou terminar ele hoje, porque hoje, como eu disse, eu tenho... Na verdade, é na fazenda a festa, então eu tenho que ir. E aí não deve dar tempo de eu terminar isso durante o dia agora, que eu tenho coisas pra fazer aqui em casa. Bom, se você está gostando de assistir esse vídeo, me conta aí nos comentários. Oi, você aí não sabe, mas se passaram alguns, quantos, muitos dias desde a última vez em que falei com vocês aqui nesse vídeo. Hoje é dia 26 de dezembro, então Feliz Natal pra você aí. Quer dizer, não sei quando você vai estar assistindo, mas espero que seu Natal tenha sido bom. O meu foi maravilhoso. Comi tanto, sabe? Comidas e bebidas e... Ai, foi ótimo. Foi aqui em casa, a gente comemorou aqui, mas esse não é o vlog de leitura, esse é o vlog de... O vídeo de It, a coisa, então eu não vou ficar falando aqui, senão eu me enrolo bastante, mas terminei de ler It, a coisa, finalmente! 1.103 ou 102 páginas, mais ou menos. 1.102 páginas. E, meu Deus, gente, eu não sei por onde começar a finalizar esse vídeo. Vamos tentar pôr os pensamentos em ordem. Eu terminei ele, se eu não me engano, sexta-feira à noite. Eu não vim aqui gravar esse final de vídeo porque eu queria estar com tempo pra falar tranquilamente. Eu tenho algumas coisas pra falar a respeito dessa história e do final do livro, principalmente agora, né? Que eu concluí toda essa leitura. E sábado, eu terminei sexta-noite. E sábado eu fiquei o dia inteiro organizando, né? As coisas que o Natal ia ser aqui em casa, a gente ia comemorar aqui. E aí, sábado e domingo, eu passei, né, em comemorações. E aí, hoje, segunda-feira, eu estou aqui pra falar sobre o que eu achei propriamente, assim, da leitura. E quais foram, sei lá, a minha experiência como um todo, assim, né? Primeiro, eu vou começar dizendo que essa quinta parte... Quinta ou quarta, agora eu já não me recordo. Perdão pela memória da senhora de idade aqui. Enfim, essa última parte do livro foi interessante. Quinta parte, que foi o ritual de Shud. Não sei como se pronuncia. Começou na página 871 e foi até a página 1079. E aí, depois, tem um pequeno epílogo. Que vai, no caso, até a página 1103, que é o final do livro, né? Essa última parte foi, basicamente, a gente sabendo, foi contado, né, o que realmente aconteceu ali no final de 1958, quando o Clube dos Otários era todo composto por crianças apenas, eles eram crianças ainda, e quando eles enfrentaram a coisa pela primeira vez. Foi contado o que aconteceu, tudo, toda a história, e foi contado também o desfecho da história ali do futuro, né, de 1984, eu acho. E foi sendo intercalado, sabe, essas duas histórias, o passado e o presente. O que eu gostei, tá? Isso é algo que foi um ponto muito positivo, algo que eu gostei bastante na narrativa, porque eu acho que me deixou mais interessada, mais intrigada pra saber tanto... Porque, assim, esses livros que ficam contando o passado e o presente, ou o passado e o futuro, geralmente, eu, pelo menos, costumo ficar mais interessada só em uma das partes. Ou mais no passado, quando a história é interessante, por exemplo, é um lugar bem longe daqui, é um livro que é assim também, e eu fiquei mais interessada na história que tava sendo contada no passado do que a do presente barra futuro. Mas tem livros que eu costumo ficar mais interessada na história do futuro. Por exemplo, Uma Bruxa no Tempo, que foi um dos últimos livros que eu li também esse ano, já tem... Eu falo sobre ele nos vlogs de leitura aqui do canal. É um livro que eu fiquei mais interessada na história do futuro e do que nas histórias do passado. O jeito que foi contado lá me desinteressou, fez com que eu perdesse o interesse na história, que eu perdesse o foco em diversos momentos. Agora, aqui em It, dessa maneira que foi contada, eu não... Não só pela maneira, obviamente, que pelo teor da história também, pela trama, foi algo que me deixou interessada em ambas as linhas temporais, sabe? Então isso é um ponto positivo pra mim. E aí nessa última parte foi basicamente contando o desfecho, né, das duas histórias, das duas linhas temporais. E aí o que que eu achei? Muita loucura. Já tinha visto, acho que todo mundo que leu It, que eu já vi falar a respeito, fala que o King tava loucão quando ele escreveu esse final desse livro e eu tenho que concordar. Pra mim, muitas coisas não fazem sentido. sentido no seguinte de... É uma história. Vamos por aí, então. Eu não achei um livro de terror, tá? Eu acho que esse livro é... Não é nada de terror. Nada, nada, nada. Principalmente se você for comparar com os outros livros do King. Até hoje, o livro que mais me deu medo dele foi o Cemitério e alguns contos do livro de contos Sombras da Noite. E o Iluminado eu fiquei aterrorizada e me senti agoniada e, sei lá, claustrofóbica em diversos momentos. Então, assim, comparações que estou fazendo aqui, tá? E alguns outros livros dele também tem... A Dança da Morte é um livro que me deixou com medo em alguns momentos por questões... Tipo assim, eu sei que isso varia muito de pessoa por pessoa de acordo com as nossas crenças, com as nossas vivências, experiências de vida. Mas esses foram livros que me deixaram com medo em diversos momentos ou durante o livro inteiro. E esse aqui é um livro que não me deixou com medo em nenhum momento. Não conseguiu me arrancar um arrepio. Não conseguiu... Não era um livro que quando eu ia deitar eu ficava pensando sobre ele antes de dormir. Ficava com aquilo na mente, sei lá. Às vezes sonhava a respeito. Sabe? Não é um livro que... Eu não acho que It seja um livro de terror. Eu acho que It é uma história de fantasia por conta do elemento... Dos elementos sobrenaturais que tem aqui. Mas é muito uma história, principalmente uma história sobre crianças, sobre amizade e como essa amizade perdurou ao longo da vida conforme essas crianças foram virando adultos. Como foi um vínculo forte que eles criaram ali. e crianças se unindo para tentar superar os seus medos de infância. Os seus medos da vida e tentar sobreviver juntos. Para mim é muito esse tipo de história. E aí... It é um livro antigo, né? 1985, por isso eu não estou enganada. 1986, que ele foi lançado, né? É publicado. E de lá para cá, muitas histórias seguiram essa mesma linha de... Um grupo de crianças que viraram amigos e tem que lutar contra uma força maligna. Tem que lutar contra um mal gigantesco. Tem que salvar o mundo. Né? A gente conhece muitas histórias assim. Uma dessas histórias que eu gosto muito... Tem várias, tá? Mas eu vou falar numa que eu acho que é... Tem várias questões que são parecidas com esse livro. É Stranger Things, que é uma série, né? Da Netflix e tal. Muito famosa e... Eu, inclusive, não terminei de assistir a quarta temporada. Mas até onde eu vi, tem muita semelhança, assim, com o livro. Lá tem essa questão de crianças. Algumas já eram amigas, outras não. Mas crianças vão se unindo ali. Vai criando um grupo ali de amizade. Que tem... Por conta de diversas coisas, mas... Por conta principalmente desse laço forte que foi criado ali de amor, de amizade, de companheirismo. Por conta disso, surge uma força muito especial que é capaz, né? De combater o grande mal que existe na história. E tem isso... É isso que é IT, basicamente, sabe? Só que lá, o elemento sobrenatural, pelo menos pra mim, Júlia, funciona muito bem. Porque eu morro de medo. Eu... Eu sei que, assim... Stranger Things não é uma série toda de terror, né? Eu estou fazendo comparações aqui, tá? Calma que eu vou chegar lá no ponto da história pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Mas Stranger Things consegue... Eu sei que uma coisa é uma... Né? É uma história visual, a outra é escrita. Mas, assim... Consegue me passar muita veracidade naquilo. Sabe? No elemento sobrenatural, no elemento maligno da história e me deixa muito presa. E eu acredito piamente naquilo e eu fico aterrorizada. Vou dormir e quase tenho pesadelos. Tenho que ficar atenta. Agora, aqui em It, eu não senti medo a hora nenhuma. E esse elemento maligno, nessa força do mal aqui, que é It, a coisa, não me convenceu em alguns momentos, sabe? Na maioria... Na maior parte da história, eu acho que eu posso dizer. E isso foi algo que me deixou um pouco chateada, sabe? Eu sei que isso... É... De ser respeito a mim, não tô falando... Não tô... É... Demonizando, não tô falando que essa história é menos de algum jeito. É uma história grandiosíssima, eu sei. Milhares de fãs e tal. Eu gostei do livro, tá? Eu só tô tentando explicar por que... Que, assim, as coisas que não me agradaram e por que esse livro não virou, tipo, um grande favorito da minha vida e do Stephen King. Só por essas questões, sabe? Principalmente essa questão de não me convencer tanto. Me convencer no sentido de... Eu sinto que é muito mais essa questão de pessoas se unindo, tipo, se apoiando umas nas outras, umas nas outras, sabe? Pra tentar sobreviver a coisas ruins. Porque acontecem... Acontecem coisas muito ruins na vida desses personagens. De alguns mais do que de outros. Na vida, tipo assim, vida real. Sem a intromissão desses elementos sobrenaturais da história, sabe? E eu acho que isso me... Tanto me emociona quanto, assim, mexe comigo e me faz acreditar mais do que a questão do ser maligno. Até porque ele quase não aparece na história. Eu acho que esse é um ponto que me deixou meio, assim... Comparando aqui com os outros livros do King que eu já li. Em A Dança da Morte, em O Cemitério, como eu disse, tem diversos momentos da história em que é contado só, tipo, ponto de vista ou algumas cenas ali só com o lado dessa força maligna da história. Do lado do mal ali. E aqui não tem isso, sabe? É muito... Os momentos em que a coisa aparece são momentos em que esse... Tá do ponto de vista dos personagens, sabe? Dos personagens principais aqui da história, principalmente. Principais, principalmente. E acho que isso é algo que eu senti muita falta, sabe? E aí ficou... Esse ponto, principalmente, foi o que em diversos momentos da leitura me deixou um pouco desinteressada, sabe? E acho que por isso que eu demorei tanto pra ler esse livro e por isso que em muitos momentos eu fiquei um pouco frustrada porque eu esperava muito mais dessa história. Mas eu sei que isso diz respeito a mim e não tanto ao livro, sabe? Mas diz mais respeito a mim porque eu fui esperando outras coisas. Mas eu gostei... Ainda assim, eu gostei muito do livro só que o que me agradou nessa história o que eu falei... Os momentos que eu li, que eu amava e que... Incrível, maravilhoso, amei eram essas partes da amizade, sabe? Dos vínculos de amor que foram criados ali desses personagens lutando, dando a vida uns pelos outros e... Sabe? Deu pra entender? Espero que sim. Não quero ficar me estendendo muito aqui também e não quero de jeito nenhum tirar a vontade de alguém aí de ler esse livro. Eu só tô dizendo que, assim, me agradou muito mais essa parte de pessoas se ajudando e tudo mais ali e criando esses vínculos poderosos e, sabe? Superando seus medos. Enfim. Do que essa outra parte do ser sobrenatural super maligno e o mal encarnado. Meu Deus, uma força super poderosa. Isso aí eu não comprei tanto a ideia, sabe? Mas não deixa de ser um livrão, uma baita história, né? Até porque o tamanho desse livro... Pra mim não precisava ser desse tamanho. Eu adoro livros grandes, mas tem algumas partes aqui que eu achei um pouco desnecessárias. Por exemplo, quando apresentavam os personagens indo fazer alguma coisa e aí parece que não concluía a história desses... Não fechava essas linhas, sabe? Depois, quando ia... Às vezes mostrava esses personagens de novo, muito por cima ali e aí eu senti umas faltas. Talvez eu esteja sendo uma leitora muito crítica, talvez. Não sei. Só tô tentando expressar aqui o porquê que... Esse livro não virou um grande favorito dos livros do Kim pra mim, nem da vida. E, tipo assim... Por que eu fiquei um pouco frustrada? Porque eu esperava mais, sabe? Eu acho que por isso também eu ficava postergando a leitura enquanto eu tava lendo, sabe? Quando eu tava lendo, eu achava bom, mas não era um livro que eu ficava super imersa na leitura. Por exemplo, um dos últimos livros do Kim que eu li que era um tolete assim foi essa belezinha aqui. O Talismã. Já tem vídeo dele aqui no canal, tá? Tá no Projeto Kim. Vou tentar deixar nos cards aqui, mas se não tiver, entra no canal aí e vai na playlist do Projeto Kim pra você ver. O Talismã, do Shane King com o Peter Straub. Eu gostei muito dessa história e é um livro que... Beleza que não é do tamanho de It, mas ele tem, tipo assim, umas 800 páginas e é uma história densa também. Tem todo aquele negócio da prolixidade do King. É uma história que tem um mundo fantástico, que tem um ser maligno ali tentando governar esse mundo e que tem uma criança com um outro amigo em alguns momentos. Tem várias crianças nessa história também que tem que lutar contra esse ser. só que aqui me deixou completamente imersa, sabe? Eu me sentia completamente dentro desse mundo e eu ficava ansiosa pra pegar o livro e ler e quando eu não tava lendo eu tava pensando nele e quando eu tava lendo as páginas voavam eu não ficava... Sabe quando você tá lendo e aí você lê e aí você olha aqui embaixo tipo, nossa, ainda tá na página 500. Aí parece que você lê mais três horas e você foi aí você olha de novo e você tá na página 520 ainda, sabe? Com It foi assim esse aqui é um livro que não... Entenderam o exemplo que eu tô dizendo? Mas Com It foi assim muito assim pra mim. Então é isso, tá? Eu vou concluir aqui que eu não quero dar spoiler pra ninguém não vou falar tipo assim as coisas que acontecem no final da história nem nada do tipo. Eu gostei de It eu acho que sei lá, quando eu for eu coloco ele no Scooby eu devo dar uma nota 4 mais ou menos por aí. Vou tentar fazer umas considerações aqui tentar escrever uma resenha bonitinha pra postar lá como eu sempre faço e depois no perfil literário do canal nossa, eu já falei demais tô há uns 20 minutos falando aqui meu Deus do céu eu que lute pra editar depois desse vídeo que ele vai ficar com duas horas de duração enfim gostei de It mas pra mim não foi essa bala chita o rei da cocada sabe? essa bala chita não sei o que ela ah, esqueci como é que são essas expressões enfim não foi isso tudo pra mim, sabe? não é meu favorito meus favoritos dele continuam sendo o cemitério o iluminado sombras da noite a dança da morte Christine quatro estações eu acho que todos esses vão e o talismã acho que todos esses vem antes de It pra mim agora mas é isso, tá? acabamos aqui essa jornada finalmente eu acho que foi mais, um pouco mais de um mês que eu fiquei lendo esse livro e o que embananou minhas leituras de final de ano embananou os vídeos do canal também no final do ano mas eu espero que vocês tenham gostado de assistir aqui esse vídeo que deve ter ficado gigantesco quase um um curta-metragem e me fala aí nos comentários se você já leu e tinha coisa se você pretende ler se eu tirei a sua vontade ou se eu te dei vontade de ler esse livro espero que se você lê você goste espero que você tenha gostado de assistir aqui o vídeo também se você gostou não deixe de comentar aqui pra mim e deixar o seu like nesse vídeo se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações pra você não perder nada aqui no canal é isso agora eu vou lá fazer outras leituras aqui da vida vou arrumar acabar de editar pra eu postar esse vídeo também e o próximo livro é um mistério não sei ainda porque o próximo livro na ordem cronológica que é a ordem que eu sigo aqui do projeto é a escolha dos três que é o segundo livro da série A Torre Negra só que a Dona Suma está relançando A Longa Marcha que é um livro que foi um dos primeiros escrito pelo King lá na acho que ele está no número seis, sete ali mais ou menos e quando chegou a hora dele na ordem cronológica eu não li não gravei vídeo aqui pro projeto porque só tinha inglês e desde o começo eu falei que eu só vou gravar e ler os livros e gravar aqui pro projeto os livros que estiverem disponíveis no mercado aqui no Brasil os livros que não estiverem esgotados ou que só existirem em inglês que é a língua do King que ele publica as obras em primeira mão então como está sendo lançado a Longa Marcha agora vai ser um dos próximos livros que eu vou ler e aí vou gravar o vídeo mesmo estando fora da ordem e colocar aqui no projeto então é isso já falei demais muito obrigada pela companhia de vocês espero que tenham gostado é sempre um prazer estar aqui ainda mais falando sobre livros e livros ótimos e é isso vou lá um beijo e até a próxima e aí Tchau.